O maior problema de One Piece Aizen Vídeo patrocinado pelo Felipe TS 145 Vou assistir esse vídeo com meu querido amigo Liyama Olá Liyama Olá Vamos lá, vamos lá, ver qual que é o maior problema de One Piece Lembrando que essa peel Já foi jogada em meus peitos Pelo mando linkzinho, se tu quiser ver Tá aqui o react Mas eu quero saber o que o Aizen acha De um win em One Piece Por essa imagem aqui, dá pra gente imaginar que talvez seja o Haki Qual que é o maior problema de One Piece Liyama, fala pra mim O maior problema de One Piece é que ele provavelmente vai terminar Só depois que eu já tinha morrido Entendi, tá Pra mim é a falta de regras Que o Oda cria Pra os poderes Do mundo de One Piece, tanto Haki como Anomi No caso de despertar, eu acho que ele deixa tudo Muito livre e tudo fica muito Confuso depois, mas enfim, vamos ver Quando você entra em um site que lista As dez mortes mais tristes de One Piece E seis delas são de personagens que morreram antes do chapéu Tá, ele vai atacar uma piu Já Sabe o que aconteceu? O que? Lembra daquele nosso vídeo de Cinquenta curiosidades sobre One Piece que você reagiu? Lembro Então, naquele vídeo teve a curiosidade De que o Ace Aí eu vou soltar um spoiler aqui Espero que ninguém ligue O Ace Foi o primeiro usuário de Akuma no Mi a morrer na série Fato E o Ace morreu muito pra frente na série E eu fui conferir E eu descobri que só tinham seis pessoas mortas em One Piece Dos personagens que a gente conhece Até o Ace? Não O Ace foi tipo O terceiro morto da série Você tem noção do que é isso? Quais são os seus? Quais são os seus? Eu vou pesquisar aqui de novo Já te falo em ordem Calma aí Bava branca, Ace Monê Verbo Quatro Pedro Cinco Ó, vamos lá, hein O Gold Roger já tinha morrido antes do Luffy Sim A Quina já tinha morrido antes do Luffy Sim A Belemer já tinha morrido antes do Luffy Sim Kiruruki já tinha morrido antes do Luffy Sim Noland já tinha morrido antes do Luffy Não 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 A Belemer E o Herodoki não morreram antes do Luffy Já tinha morrido antes do Luffy sair É o que eu quero dizer Antes do Luffy Virar um pirata Perfeito Pórticas de Rouge Já tinha morrido antes do Luffy Virar um pirata Sim Essas foram Todas as mortes Apresentadas Até o episódio 460 A morte do Ace Foi a primeira morte Apresentada no anime De um personagem Que Apareceu depois do Luffy Viajar Tem certeza Essa é a lista Que tem ordem cronológica Das mortes de One Piece E eu realmente Eu fiquei pensando Eu não consigo lembrar nenhuma outra Sim Mas é que também Eu tenho esse problema com o One Piece Também Das mortes Que a escolha deveria Não sair matando todo mundo Mas Às vezes ir até o fim Com alguns personagens Ou ela citou o Goin' Mary Ok Tem o Goin' Mary Se você quiser contar o Goin' Mary De fato Eu acho que ele deveria Até o fim Com alguns personagens Porque isso gera tensão Gera medo Gera perigo Só que assim Por exemplo A morte do Ace E do Barba Branca Porra Foi foda Meio que mudou O mundo inteiro Tá ligado Então ao mesmo tempo Que ele Tem esse problema Com matar personagens As mortes São relevantes Não é algo tipo Matou por matou Tem isso Também Mas assim Hoje em dia tem bem mais Que esse problema Então ó Depois do Ace Quem morreu De personagens Não vou citar o ano ainda Porque ainda tá no anime Você tá Antes Você tá Pera Em qual parte de o ano O anime tá nesse momento? Luffy voltou pro topo Com Momonosuke Dragão Puto Tá Já tá pós Yasuie então Já Então vamos lá Teve o Ace Barba Branca Sim O Pedro Sim E o Yasuie Até o Yasuie Essas tinham sido As únicas mortes do anime De personagens Que o Luffy conheceu Enquanto ele viajava Negativo Quais foram as outras? A Monet morreu Aquela árpia de neve Lá em Drez Rosa Drez Rosa não Punk Hazard O Vergon morreu A Monet A Monet é de verdade A Monet eu não lembrava Porque o coração dela Foi perfurado O Vergon também morreu Porque ele ficou repartido Caiu tudo em cima dele Então ele literalmente morreu Ninguém foi salvar ele Ok O Vergon não tá na lista É Então seis Aí já tem seis Isso O Abissalon Aparentemente morreu Mas esse é aparentemente Não tem confirmação E esse é só no mangá Não tem nada no anime É Tem bastante Se for contar o ano A partir do ano Tem bastante É o ano Aparentemente Tipo Então Eu tô contando até O que o anime adaptou A ela Se for contar A partir do anime Aí tem bastante A partir do anime Não A partir do mangá E no final de o ano Ali tiveram algumas mortes Sim Eu tenho o sentimento Que o Oda vai matar mais agora Mas o que eu tô pensando É que Então Até O Yasuie morrer lá E o ano Tinham tido Seis mortes De personagens Que a gente conheceu Mas tu entende também Tipo assim Assim Eu concordo Que deveria ter mais morte Em One Piece Isso me irrita Quando o Oda faz todo um drama O pessoal não morre no final Ou ele volta a vida do nada Mas as mortes que tem Elas são importantes Elas sempre servem Narrativamente pra alguma coisa E as mortes que tem Nos flashbacks Também são boas pra caralho E eu nem critico isso Eu acho que Morte não é um negócio Que tem que ser tratado No mangá Como algo No mangá ou no anime Como algo simples Como uma forma de resolver uma trama Eu acho que as mortes Que o Oda faz São pontuais E são importantes Queria que Acho que poderiam ter mais Mas eu acho que elas são importantes Só que Ainda assim é engraçado Você ver Você parar e pensar Que tem Foram seis mortes Em mil episódios Fato É um número Que assusta né Quando você para pra pensar Acho que o problema É só as quase mortes Tipo o Pell Ele tem um momento épico Se sacrifica Explode tudo Todo mundo fica triste Ai tristeza Porra foda E chega lá Numa história de capa Tá o Pell vivo É e o Pedro vai voltar A gente sabe Daqui a pouco aparece ele Na história de capa É a força dos P É Verdade A força dos P é foda Hoje para chegarem Na ilha em questão Tipo o Hiluluke Belmere Oden Rosinante O Torrine E tal E uma dessas mortes É de um barco Você sabe que tem algo Muito estranho aqui O Echiruoda Tem uma forma particular De retratar a morte Que incomoda muito Algumas pessoas E pra outras É até normal Fato Vamos falar basicamente Sobre isso no vídeo de hoje Vamos ver a Pell do Isaac Sobre isso Echiruoda Assim como qualquer outro Ser humano no mundo É falho Ele não é perfeito Em seu trabalho Até porque basicamente Não, que isso Ode é gênio Ninguém é Parais Aff, velho Já tô vendo que é hater Então tentar argumentar Que o Oda não pode estar errado Você acha que ele não é hater? Olha o nick dele Muito hater, velho É, fãzinho de Bleach Você não pode criticar A forma como o Oda Conta a história Porque ele é um profissional Barra One Piece É o lugar mais indido do mundo Barra não gostou faz melhor Não é exatamente Um bom argumento Não confundam Eu não acho que o maior problema Na forma como o Oda Escreve a história Está na falta de mortes Sim, obviamente não é Está na morte falsa Isso Eu odeio a morte falsa One Piece Porque, tipo Tira todo o peso Do bagulho, tá ligado? Ele gasta, sei lá Um capítulo inteiro De drama Toda e... Ah Citaram um personagem Ali no chat Que eu não quero trazer aqui Mas que realmente Foi ridículo Eu não quero trazer Porque é spoiler Mas realmente Cara, um que eu poderia Acho que poderia ter morrido Por exemplo Está ligado aquele velho da Yakuza Que tem um ano? Sei, sei, sei Tem todo um drama dele Que ele virou O chefe lá, né? Tem todo um drama dele Que ele virou Demônio de gelo Usou um capítulo inteiro De drama Como se ele fosse morrer E tal Ele tinha aceitado a morte Pelos subordinados dele Sim Assim, ok O Chopper salvou Mas imagina se ele morre O Chopper ia ficar tipo Caralho Eu sou um merda, né? Foda Poderia aproveitar E emendar um arco De desenvolvimento Para o Chopper Que está precisando Alô, Oda Eu sei que você assiste Os vídeos do Meet Por um lado Funciona bem Essas coisas aqui Eu estou falando Primeiramente eu vou cortar Do vídeo Não, o Pedro O Pedro vai voltar Confia que o Pedro vai voltar Nem para criar suspense No público Mas quando a ideia Fica manjada Perde completamente a graça Vamos pegar dois exemplos O Ace e o Pel Um tem uma morte fake Que é o Pel E o outro tem uma morte verdadeira Que é o Ace Verdadeira até o momento Não, calma Para A não morte de Pel É basicamente inexplicável O Crocodile tinha escondido Em alabastro uma bomba Segundo ele Capaz de destruir a cidade Então Cara, é verdade Cara, me irrita Quando eu lembro disso, velho Porque tipo Estraga o momento dele Ela vai explodir Quando o Pel O Pel Que tinha uma das únicas Cinco frutas Capazes de voar Em One Piece Muito foda Então a pega E detona Ela queima a roupa no ar Em uma explosão gigantesca Ok, o Pel Se sacrificou Que triste Até aí tudo Aí o Pedro Vai lá e se explode E morre, tá ligado? Tipo, qual que é a lógica? Tudo bem Hummm Gente, já viu essa história Mitty Olha que o Pedro Não foi Mitty Ah, mano Ficou claro Que se alguém fosse Fazer algo do tipo Seria o Pel Mas aí Ele volta Absolutamente Sem motivo nenhum Além de Pois é, deu tudo certo Eu consegui escapar da explosão O Pel não voltou Aleijado Sem o braço Sem as pernas Ou coisa do tipo Ele voltou inteiraço Só com uma cicatriz no corpo Que na fé tem nada O personagem basicamente Mas óbvio também Que ele ia ter que ficar Um tempo no hospital Até porque Se ele não ficasse Um tempo no hospital Ia ser muito sem noção Um boato criado por fãs É que o Oda não o matou Porque na época Em que a alabasta Tava sendo publicado O 11 de setembro Havia acontecido Bem recentemente Então mostrar alguém Sendo morto por uma bomba Poderia ser muito insensível Da parte do Oda Ah sei lá Parece boato isso aí Sei lá Não sei Pode ser Uma decisão editorial O Aizen falou Que é um boato E pra mim Parece muito boato É Parece muito boato Não existe absolutamente Nenhuma fala Que apoie essa ideia É Acho que tipo não Nenhuma entrevista Página do mangá Acho que o Oda Só vacilou mesmo O Oda vacila muito A comentária do Facebook Coisa tipo Basicamente Alguém saiu falando isso Por aí E atribuiu Esse fato Como motivo Da não morte do Pell Mas Absolutamente Não existe nada Que sustente essa hipótese O plot twist Da morte falsa Funciona? Bom Funciona O problema É apenas a quantidade De vezes Que o autor pode usar Porque inicialmente Ele pode preparar O seu público O tempo todo Pra pensar que toda morte Vai ser fake Até ele de fato Lançar a morte real E todo mundo vai acreditar E tal Só que Só dá pra fazer isso Uma vez ou duas No máximo É Porque o público Não é imbecil É tipo aquele maluco De Holy Cake Velho Que ele literalmente É um momento épico Mó triste Dramático Morreu Aí História de capa Tá ali vivo Foda-se Sem qualquer justificativa Agora falando do Ace Existem algumas formas Como a morte pode ser confirmada No mundo de One Piece Geralmente funcionando De três formas Uma Nós sabemos Que quando um usuário De Akumonomi morre Sua fruta dá respawn Então Quando vemos um personagem Com a fruta do Absalom Ou com a fruta do Ace Sabemos que os respectivos Antigos usuários Estão mortos Tacou-lhe um spoiler Assim Na cara de pau Do Absalom Mesmo que implicitamente falando Já que nós não vimos O Absalom ser morto Exatamente Dois Pela fala do narrador Já que em One Piece O narrador é um ser onisí Aquele Aquele Caralho Ah então Pelas falas dele Dá pra gente ter certeza Então Ah de boa Ciente que não mente Que não mente pro leitor Pelo menos eu não lembro De nenhuma mentira contada Por ele até o momento A gente já tá no capítulo Ah eu lembro Eu já vi umas mentiras dele Deve sim Mas tudo bem né Aí é que a gente tem opinião O narrador costuma ser Uma fonte extremamente confiável Hum não é Não é não Não é não Cai em bait até O narrador é complicado É não é não Tudo mangá E três Se o momento exato da morte Ou um cadáver sem vida For mostrado explicitamente O que aconteceu com personagens Como Ace Barba Branca e Queenna Nós vemos claramente O corpo da Queenna ali morto Apesar de existirem teorias Que Queenna tá viva Você é fato Não era ela E blá 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 Em One Piece Pra uma morte ser verdadeira Ela tem que fazer pelo menos Uma das três coisas a seguir Afetar diretamente um personagem Como a Belmere afeta a Nami A Queenna afeta o Zoro O Tom afeta o Frank O Ace afeta o Luffy E por aí em diante Dois Afetar a história Barra desenvolver um enredo Como a morte do Barba Branca Abrindo espaço nos Yonkows Ou três Explorando um tema Como a morte do Fischtaig A parada do racismo e tals Curiosidade Na versão da 4Kids A Belmere nunca é morta Ela na verdade é trancada Em um calabouço Pelo ar long Caralho Mas Isso é bem odos Isso é só problemas da censura Mas continuando A morte do Ace Se encaixa muito no ponto 1 Pois afeta diretamente O personagem do Luffy E sua morte é definitivamente Confirmada Quando vemos a disputa Em Dres Rossa Por sua fruta No mangá de One Piece Porra Até então Não tinha sido confirmado Ainda Tem até funeral O Luffy Ficou traumatizado Mas assim Você vai acreditar? Caralho Ele foi pergunto Com um braço de magma Não Isso aí Não tinha como Achar aqui Mas ele é de fogo Mith Vai que o fogo dele É mais quente Não Mas o papel dele Queimou A vibricagem dele Queimou Mas até aí Não Calma Eu quase Spoilei Vamos Segue Isso Capítulo 573 Fecha com o Ace Tendo seu peito Atravessado Por Acaíno E acredite ou não Na época Algumas pessoas achavam Que o personagem Não havia morrido Não Porque elas não achavam Que o golpe Foi grave Claramente foi grave Até porque Pô ele tá pegando Comentários do MyAnimeList É isso mesmo Que eu tô vendo ali Cara É comentários de 2010 O fórum do MyAnimeList Tipo Como o Oda Sempre dava o bait Da morte falsa Então o Ace Daria um jeito De voltar à vida Uma característica Peculiar da escrita Do Oda Quando se trata de mortes É que ele é Completamente arbitrário Em estabelecer Se seus personagens Vão ou não vão morrer Perfurar o peito Do Luffy Não mata Uma bomba não mata É que do Luffy Ele não perfurou o peito Ali pareceu o peito Mas depois quando a gente vê É que o braço Ele perfura Um raio não mata um velho Pô Isso aí que é foda Lá no arco do Enel O pessoal tomava um jaio Que é pra matar na hora Tá ligado E o pessoal ficou de boa Mas isso mata Ace Inclusive Uma bomba capaz De varrer a cidade Não mata o Pell Mas uma dinamite Mata o Pedro Pra Oda A morte deve ser capaz De avançar significativamente Na história E o personagem deve ser capaz De ter sua vontade Erredada por outro Ou seja Mesmo que o personagem Tenha morrido O seu papel na história Não acabou Como visto muito No personagem do Ace Do Barba Branca O Ace não serve só Pra inspirar o Luffy A continuar Ele abre espaço Pra volta do Saba E torna o personagem Do terceiro irmão Mais relevante Pra história O Ace é quem faz A primeira conexão Entre Jinbei e Luffy Não tem como o Enel Em qualquer momento É porque ele era muito foda O Acaíno não faz isso Ele literalmente moldou O clima de uma ilha Você consegue pensar Tá ok Mas ele moldou o clima de uma ilha No calor de uma batalha Contra um inimigo Tão poderoso quanto ele Mas se você pensa Então o Enel parece um merda Mas ele não é O Enel é foda Importante no passado Em um ano Além do óbvio fato De ele ser filho Do Rei dos Piratas Já o Barba Branca Rejuvenesceu a paixão Dos piratas Ao confirmar a existência Do One Piece Sua morte serviu Pra inspirar os atuais piratas E criar novos piratas Além de que Ele é fundamental Pro crescimento em poder Do personagem do Teach Que não só adiciona Mistério é o mundo de One Piece Afinal ele tem duas Acosnomia agora Como criar um personagem Que vai contra os ideais Da família Que Newgate tinha O meu problema É que muito do sentimento De perda e de tensão É retirado Porque o Oda Já usou e abusou Dessa parada Das mortes falsas Sim Um ano é um exemplo Um ano Teve várias dessas E quando teve realmente Mortes né Que eu não vou citar quais Porque eu não tô no anime ainda Tu fica tipo O que? Como assim? E assim Não citando os nomes Mas teve umas mortes Tão foda-se em um ano O Oda poderia ter matado Alguém irrelevante O que o Aizen tá falando aí Que a morte precisa servir Pra impulsionar alguma coisa Tiveram duas mortes ali Em um ano Que completamente foda-se O Oda esqueceu A própria lógica Concordo E um dos personagens Que deveria ficar muito mal Nem é mostrado Ficando triste Ele só tá tipo É morreu né Foda-se né As falsas mortes Que o Oda colocou em One Piece Somente até o momento E tem que o Ace Morre de verdade Um O mordomo da Kaia Ele é cortado pelo Kuro E aparece livre Leve e solto depois Deveria O Igaran Em Whiskey Peak Ele é explodido O Dory Em Little Garden Ele tem Ele toma um headshot Explosivo O Pell Uma bomba Provavelmente Tipo nuclear Explode do lado dele O pai da Cones Ele leva um Nuclear também Não leva um Thor do Enel E ele é um cara velho E como ele não é um lutador A família do Frank Eles estão declarados mortos Pela marinha Mas eles voltam O Bonclay Ele é morto por Magellan Na verdade é morto não Ele é cercado pelo Magellan Não mas o Bonclay Mas aí eu tenho que defender Meu querido amigo Mr. 2 Bonclay aqui Meu amigo Bonclay Não tem que morrer Ele tem que ficar vivo Pra sempre Não mas não tem lógica Porque o Barba Negra Chegou na hora Tá ligado Não teve luta Salvem Bonclay Tragam esse personagem De volta pra história Como um Mugiwara Ele é incrível Que diz até Tipo Ah fale suas últimas palavras Você pensa Beleza ele vai matar O Bonclay Não ele não matou É que o Barba Negra Chegou na hora Pô Aí eu defendo Chegou na hora E ele meteu a porrada No Barba Negra Mas foi um negócio Meio off screen né Foi Mas aparece no mangá Mas assim Não aparece Tu só Assim Não mostra o Barba Negra Na hora Mas tu meio que Pensa uma coisa ou outra né Sim Ele sobrevive depois E o Spandan No mangá Não vemos a sua espinha Sendo partida Como no anime Mas ele é bem fodido Pela Robin O que todas essas mortes Fakes ocasionam Pelo menos em mim É um fraco investimento Emocional Quando um personagem Se depara com a morte De verdade Porque você nem ao menos Sabe se ele tá morto mesmo Por que diabos Eu sentiria pena Do Pedro Se eu não faço a menor ideia Se ele morreu Sério O Pedro vai muito Volta Vai pô Ele vai voltar Pra poder assumir o trono Lá e a Carol Chico Esmuguei o Arapo Mar Isso Senso de morte Eu não me espantaria Se o outro Na verdade o Pedro É o Scopper Gaban Agora eu peguei O jeito de fazer Ele voltar à vida Na verdade Depois da falsa morte Do Kinemon Simplesmente porque o LOL Não grudou o corpo dele Eu não tenho mais Assim É ridículo É Mas dentro do universo De One Piece Tem lógica Querendo ou não Isso que é foda É que assim Você querer reclamar O Mon realmente não grudou O corpo dele Foi o Mubugiwara Então meio que Tem lógica de desgrudar E assim Reclamar disso Sendo que Não muito depois Acontece Nika É meio complicado Qualquer tipo de sentimento Que eu possa ter Caso o Kinemon Realmente venha a morrer Tipo foda-se Como é que eu vou saber Se ele tá morto mesmo Vai ser tipo Uma total indiferença Da minha parte Porque é assim Que o Oda sempre faz Basicamente Não tem personagens Como o Pell E o pai da Conde Naruto clássico Tem uma morte relevante No tempo normal Se eu não tô enganado Não Uma não Assim Tem a morte do Sarutobi Tem a morte de todo mundo Que luta contra o pessoal Que vai atrás do Sasuke Que é aqueles Quatro Caras da Vila do Som E o Kimimaru Não Você já começou Você já começou Errado Porque você começou Fora De Hakuizabuza Aí já é grande Já são mortes grandes Só Mas assim Teve mais Mas também Naruto é uma obra Onde a morte É literalmente O fim Tipo Tem que ser a morte Pra alguns personagens Tá ligado Não tem como Te dar um soco Na cara e falar Vê se virar homem Agora hein Porra Caralho Vira gente direito Hein Não É morte Irrelevante Naruto teve muito pouco É e depois de você tem que ser Então meio que não valeu de nada Não agregam em nada Pra história Ele faz a morte fake Com personagens secundários Quando a história dele Já está basicamente terminada Então se eles sobreviverem Então se eles sobreviverem ou não No final Não significa nada É certo em fazer a história Ficar pior No sentido de lógica Eu já vi o argumento De que o Oda não mata Esses personagens secundários E finge a morte deles Porque matá-los ou não Não agregaria em nada Então por que diabos Você mataria um personagem Aí eu inverto a pergunta Por que diabos Você fingiria a morte De um personagem Algumas pessoas Esse argumento não vale Não vale Assim os personagens Que o Aizen citou ali Que não foram mortos Eles mudariam Coisas na história Se o Pell morresse Ele daria um peso Muito maior Pra Alabasta Do que teve Sim Alabasta teve Se o Kinemon morresse Teria um peso maior Alabasta Alabasta foi um arco Que terminou Feliz demais Pra o que ele era Ele poderia ter terminado Com um peso O episódio de 1015 De One Piece Que adapta o capítulo 1000 Que o Kinemon Tá literalmente morrendo Nos braços do Luffy Se ele morre ali Seria muito foda Olha Teria dado uma Uma motivação maior Pra Wano Que o Luffy tem motivações Em Wano A gente já reagiu Aqui a um vídeo Sobre isso Que foi de quem? Do Linkezinho Do Linkezinho, né? E Assim O Luffy tem motivações Tem motivações claras Mas ele poderia ter muito mais Tipo O Kiku perdeu o braço Tomou uma perfuração No peito E ficou viva Tipo, tá ligado? Isso é bizarro Sei lá Não, pô O Pell teria Impacto sim Em Bola Dragão O Pell era Extremamente ligado A Vivi, pô É, daria um impacto Tipo assim Caralho Alguém teve que morrer Pra poder salvar Ele daria peso Pro fato da Vivi Ter ficado em Alabasta Sim, cara Bizarro ...posições pra justificar Cada uma das mortes falsas A de Pell, por exemplo É justificada Porque os Falcões São animais muito rápidos Quando estão em mergulho E o Pell só jogou A pompa pra cima E depois caiu Por isso ele conseguiu escapar Mas não há absolutamente Nenhum painel Do mangá Que justifica isso Na verdade Nenhum painel Dá indício De que esse sequer É mano Parece que ele só voltou Por que ele não deixou Por que ele não deixou isso claro Por que ele não deu indícios Simplesmente Simplesmente Não tem motivos São muito difícil Levar a sério A situações perigosas De One Piece Porque mesmo Os personagens Que são menores Os secundários Até os terciários São invencíveis É difícil sentir o suspense Porque você sabe Que o Odo Não vai realmente Se comprometer Com a morte Dos personagens É tipo em Punk Hazard Quando o Caesar Clown Cria aquela porra Que devia ser um gás mortal Aí você descobre Que na verdade Não é um gás mortal Porque as pessoas Elas podem Tranquilamente Sobreviver àquilo Não é tipo Como se fosse O Caesar tomou Uma nerfada Que foi Foda ali O Caesar Ele parecia O terror De todo mundo Parecia que ele ia Dizimar os Mugiwara Sozinho Daí ele virou Alívio cômico Difícil escapar Pelo zoom De One Piece Não existe motivo Para levar muito a sério Os perigos Do novo mundo A Grand Line Era chamada De paraíso Em comparação Com a outra parte Do planeta Do oceano Na verdade Mas nada disso Se justifica Cara O Zoro Lá em Water 7 Ele fala Que isso não é um jogo Para piratas bobos E etc Mas eu acho Que falta Eu acho Que já está na hora Do novo mundo Começar a cumprir O aviso de perigo Que ele tem Acho que já passou Da hora Já deu Já Não vai rolar mais não Porque Senão Basicamente O novo mundo Não Assim Se não cumpriu O aviso de perigo Enfrentando o Zionkou Vai cumprir como? Verdade Camão de espirra Não tem mais O que fazer Já acabou Já foi Nada Da Grand Line Apesar de As pessoas falarem Que é mais perigoso No fim No fim Continua exatamente A mesma coisa Acho que agora Chegou no arco final Ele sair matando Todo mundo Também foda-se Porque o arco final Aí foda-se Splash citou Emusamar Mas emusamar Vai ser Emusamar É um perigo Pro planeta Ele não é o perigo Não representa o perigo Do novo mundo Ah sim Foi dito Que um personagem Morreu Durante o reverie Será que Ele é morto mesmo? 100%? E o negócio Do perigo do novo mundo Que eles falavam Sempre quando Tavam na Grand Line Lá É que o novo mundo Era a terra Governada pelos Zionkou Os piratas mais fortes Todas as ilhas Eram extremamente difíceis E a gente não viu isso Ok A gente viu a luta Contra o Zionkou Realmente foi muito difícil Precisou de união Ali e tudo mais Tá tendo agora A luta contra o Kaido A luta contra a Big Man Lá em Hulk Que já foi difícil Agora em um ano Tá sendo difícil de novo Mas porra Não é esse o nível De perigo Que a gente esperava Tá ligado? Sem enrolar As ilhas do novo mundo As ilhas do novo mundo São doideiras de fato Próxima live Mas no que No que que as ilhas Do novo mundo Perdem em relação Nas ilhas da Grand Line Por exemplo O que que faz elas Serem tão piores Do que as ilhas Da Grand Line Assim Tirando casos Extremamente específicos Como Whole Cake Que é a terra da Big Man Que é controlada por ela Como Zou Que é um elefante gigante Como O Anu Que é O Anu Onigashima Todo o país ali Que é controlado Pelo Kaido Pelo Orochi Há muito tempo Então O que acaba fazendo As ilhas do novo mundo Serem difíceis É quem tá lá É quem governa E não o mundo em si Esse que sei lá É o pesado É que o Punk Hazard Cara Punk Hazard É mais perigoso Que Skypie É que Punk Hazard Não é literalmente Uma ilha Uma ilha artificial É alta É uma base da marinha E tal Então meio que Mas é basicamente isso Enfim né Eu concordo Acho que Morte de One Piece O Oda meio que Perdeu a mão E se tornou algo Meio bobo Assim É igual os conceitos De poder Também que ele criou Tipo Também não tem Qualquer definição Ele faz do jeito Que ele quiser Dependendo do que ele precisa Tipo Despertar de Akuma no Mi Haki e tal E assim Vamos que vamos né O Oda não é perfeito A narrativa dele Eu amo a forma Como ele conta história Mas de fato O Oda não é perfeito Mas é um vídeo legal Vídeo legal